Bom dia, bom, ficou para a gente terminar o alterar e o excluir, né, tá, é, selecionar também, então nós vamos fazer ali o selecionar id, cria mais um método aí no opcrute, é, nós vamos acertar ele, vocês já fizeram um funcional ou não? Está funcionando já alterar ou excluir ou não? É, isso aí a gente vai modificar, vamos lá, vai lá em opcrute, opcrute, botão direito no opcrute, lá em cima, opcrute, botão direito, botão direito, new método, new método, daí vocês vão colocar lá, evento, é, selecionar id, evento, selecionar registro, selecionar registro, underline registro, add, tá, instância dentro do parênteses, dentro do parênteses você escreve instância, por enquanto, instância, tá, vamos na outra linha, mais uma, é, é, nx, n de navio, x, espaço, isint, inst, espaço, igual, na mesma linha, igual, table info, table, info, desenho, daí aí vai ser, é, apaga os parênteses, os dois, abre parênteses, tá, então nós temos a opção de passar o control, table control, o tipo da informação que a gente quer e a posição x, y, ó, veja que eu tenho duas opções na janelinha que abriu aí acima, ó, tá vendo, que tem um checkbox, tem o table e o, e o de baixo, tá vendo, são duas opções, nós vamos usar de cima, tá, então, aí na de baixo, onde tá escrito table control, então você vai colocar assim, é, coloca lá, deixa pra pensar, essa, é, seria o grid, é, coloca lá, table grid, table grid, table grid, daí vírgula, daí você vai pegar o, a, line number, line number, seria a terceira opção, não, não, da, da listinha ali que apareceu, seria mais um, este, vírgula, daí aí seria o mouse, 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 esse aí, enter, enter, abre e fecha parênteses, né, bom, pode ser, e mouse, y, enter, tá, mouse, y, tá, agora nós temos que pegar, esse table grid, esse table grid, liga duas vezes, ctrl c, na linha de cima, uma linha antes, enter, ctrl v, isString, igual a, m, table, m, underline, table, isso, coxete instância, daí fora, coxete instância, e ponto, dá pra pôr direto também, é, nome da grid, é isso aí, tá, se quiser, não criar o table grid, que já colocaram direto ali no lugar, não tem essa, a linha adicional, joga ali direto, acho que melhor, pegar, pega esse m table, joga dentro da, do table inf, essa linha inteira, hein, é isso, ctrl x, vamos diminuir linhas de código, e esse aí tira, tá, então nós temos a linha clicada, né, então vai na linha de baixo, enter, é isso mesmo, enter, if, 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 e f, espaço, nx maior que zero, nx maior que zero, enter, né, porque não podemos fazer o que vamos fazer abaixo, se ele for zero, se ele for zero, vai dar pau, tá, então daí vamos colocar, falar assim, é, é, m table, m table, tabela, m tabela, coxete instância, ponto, nós vamos pegar ali do ponto, o gnd, gnd, é igual, ou seja, o registro que a gente vai trabalhar, né, é igual, a mesma linha que tá ali dentro do table info, copia aquele pedaço, m table instância, nome grid, ctrl c, ctrl c, joga pra baixo, é, hum, tem um detalhe, é, deixa eu pensar, um detalhe, porque daí eu tenho que fazer mais um coxete, depois desse carinha aí, tem que colocar um coxete, é, vai ter que fazer um indirection, tá, então esse, essa linha que você colocou esse pedaço depois do igual, copia ele, ctrl x, na linha de cima, é, depois do dentro, vai depois do dentro, dá enter, faz assim, indirection, não, a palavra indirection, primeiro, indirection, isString, indirect, é, se puder deixar parar, não, pode deixar que eu vou falando com você, indirection, indirect, c, t, i, o, n, indirect, ti, on, isString, string, igual, aí, aonde tem essa chave, não é chave, é, não, não, calma, calma, que não é isso, homem, você não é, não sabe o que eu tô fazendo, não é isso, calma que não é isso, no final da linha agora, do nome grid, não, não, não tem, aí, é, dá um mais, aspa dupla, ponto, ponto final, isso, fora do aspa dupla, fora do aspa dupla, mais, e daí vai ser, é a mesma coisa lá, m, table, instância, nome, é, pega esse, só até o ponto, não precisa pegar o nome dele, bom, dá um control V aí, tira esse gnd ali, esse gnd não, tá, aí nós vamos precisar que venha, dentro da, da, qual que é a coluna que é, que tá o id, né, tá, então vamos lá em membros, nós não temos esse objeto, lá em membros, vamos criar o membro pra trazer essa informação, lá pra baixo, é, nós temos nome da tabela, nome da grid, e daí, é, coloca nome da coluna da grid, gs, nome, col, coloca só col, col id, col, underline id, is, string, tá certo, isso mesmo, col id, is, string, esse carinha aí, que vamos precisar alimentar, então é nome da coluna, que tem o id, isso mesmo, pega esse nome e leva pra lá, isso, daí vai tá lá no final dessa linha da vermelha, isso, depois do ponto, isso, control V, quando eu tenho o nome, isso, então agora, lá na linha de baixo, deixa eu pensar, tá, é, ali onde tem mais, ali onde tem mais, vai lá, é, você vai colocar, dentro do cochete, desculpe, dentro do aspa dupla, aí é onde tem nome grid, isso, aí você vai fechar um cochete, fechar, fecha o cochete, isso, daí, é, antes desse mais, faz mais outro mais, faz mais um mais aí, daí, aspa dupla, abre o cochete, daí, coloca, depois desse mais que tá ali, coloca mais um mais, entre os dois cochetes, coloca mais um mais, e aí você vai colocar o NX, NX, N, X, isso, tá, daí ali embaixo, onde tá o GND, daí você vai colocar, abre chaves, agora sim, que você faz o abre chaves, não, aí tá certo, não, não tava certo, é o GND mesmo, aí você vai abrir chaves, indirection, abre chaves, indirection dentro, dá o salvar, princípio é isso, daí, tá, agora nós temos isso aí, beleza, é, agora vamos fazer assim ó, põe um ponto vermelho ali, na primeira linha, desse código, pra gente debugar, pra ver se vai dar certo, no NX ali, isso, tá, vamos lá pra janela de teste, no CRUD ID1, daí fora da janela, botão direito, isso, fora da janela, botão direito, code, daí, OBJ1, pode copiar quase tudo da última linha aí, é, da segunda, da linha de cima, dessa table, é isso, pode ser, aí então, é nome, é, COID, nome, COID, ID, ID, isso, daí, aí vai ser o que, é, table, a, seria aquela linha que tá escrito ali, a table grid config name, essa aí, copia ela, CTRL C, CTRL V, daí, tira o name, tira o ponto, ponto, name, do final, mais um, pode tirar, mais um ponto, ponto, um ponto só, um ponto final, e daí coloca, col, config de, ali, a, segunda linha ali, que apareceu no pop-up, isso, enter, daí, ponto, ponto, name, ponto, ponto, name, só isso, tá, vamos lá, para, é, para a tela do, Win crude 1, aí, você vai clicar com o botão direito, na grid, na grid, botão direito, code, code, lá embaixo, em, vai lá embaixo, pode rolar, pode rolar, lá em select row, pode ser select row, clique aí no select row, aí vai ser, evento, é, como que é, o bj1, ., ., ., m tabela, ., instancia, daí fora, deixa eu pensar, não, não é isso, é obj1 e daí é o comando evento, tira isso aí, é evento, selecionar, aí até apareceu, e daí abre e fecha parênteses, instância 1, instância, 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 isso, é para funcionar, vamos lá, roda a tela agora, só isso, ele já entrou aqui, beleza, dá um NET lá em cima, um F7, perfeito, dá um F7, isso, esse mesmo, não, não, um por um, isso, daí, não, 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 avança nesse aí, no, 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 ah tá, ficou para baixo, né, tá, beleza, então organiza isso, quer ver o que está acontecendo, tá, então NX ganhou 1, porque está na linha 1, tá certo, tá, pode avançar, lá em cima, é maior que 0, e agora vamos ver o Indirect, se ele montou certo, avançou 1, deixa o mouse em cima ali, tá, o que ficou no Indirect, o nome, ali, ali, ali na linha, ali, table grid, né, T01 config, coxete 1, coluna, T01 config ID, tá bom, é, o nome está montado certo, né, o nome está montado certo, vamos ver agora a próxima linha, dá mais 1, veja agora o que que deu, ali, ó, no GND, ele acabou de ganhar 1, a princípio está certo, tá, pode dar play, tá, então isso aí já, já fez, se eu, clique na linha 3 aí, ou qualquer linha aí, clique, ó, ele entrou de volta, vai, avança, 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 até chegar na linha do mtable, lá, pra ver se ele, ó, pegou a linha, né, tá, Indirect, faz tudo certo, avança, o que que deu no mtable, o GND, deu o que? 1, 2, 3, tá, dá um play, deixa eu ver se é isso mesmo que tinha que dar, era registro 3, pega o registro 7, é, é pra dar certo, vamos rolar a página pra ir pra fora da tela, né, pra ver se ele tá pegando certo, ainda não, não, mais um avançar, é só quando dá o mtable que daí ele dá o valor que ele pegou, certo, tá, dá play, pode avançar, tá, rola várias linhas aí, dá uma rolagem aí, pra fora da tela, isso, vai, pegar um 204 aí, 209, 210, qualquer um, tá, avança, ele tem que dar 204, 204, perfeito, então tá funcionando esse código, tá, o, 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 por que que a gente tem que fazer isso? Porque eu tenho que pegar da grid qual linha que eu tô pegando, e da linha que eu tô pegando, qual id da linha que eu tô pegando, às vezes não é uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, pode ser que a tabela comece com mil, então se eu clicar na linha 3 e o valor do id for mil, eu tenho que trazer mil, entendeu? Aí a gente tem uma tabela que tá sequencial, mas se fosse não sequencial, teria que funcionar também, entendeu? Tá, é, então esse é o código que ele faz, ele vai fazer um table info, vai pegar a linha que eu cliquei com o mouse, se a linha for maior que zero, então eu posso fazer o indirection, monto a string, sempre monto a string do indirection antes, né, que seria o caminho completo, o indirection é como se fosse o patch, né, caminho completo, né, o nome do objeto, que é o control, o table, daí a linha, que é o nx, né, e a coluna que tem dentro da table, que é o colid, entendeu? Tá, então é, esse colid é coluna 1, né, se você olhar lá na grid, a primeiro nome da coluna tem lá colid, né, beleza? E daí a gente captura essas informações em tempo de execução e troca pelo indirection com chaves e ele traz o valor que tá vindo de qualquer tabela, né, de qualquer janela, digamos que eu tenha lá mil tabelas, esse código vai valer pra todas, tá? Beleza? Bom, agora vamos voltar lá pra, eu preciso que você puxe, pode fechar aí, eu preciso que você puxe o P do projeto que tá aí na parte de baixo, aí ó, ele veio aqui pra baixo, tem que puxar ele e trazer pra, isso, aí, tá, então agora o selecionar registro tá funcionando, né, então agora vamos fazer o seguinte, vai lá no grid do crude 1, vamos lá no grid do crude 1, dois cliques aí, vai no grid, botão direito, aí, botão direito, code. Quando o cara der dois cliques na linha, a gente quer que pegue o registro, né, não tem o evento duplo clique, mas então vamos usar essa linha azul ali embaixo, não existe, vem ali em add de eventos, você vai adicionar um evento que não existe, vai adicionar um que tem aí pra baixo, que é o mouse com o número 2 e um canto laranja, é esse cara aí, duplo clique, né, no lado esquerdo, né, left, duplo clique, ok, tem o right, mas não é o que o right que a gente quer, então, ele vai ser a mesma coisa da linha de cima, isso, dois cliques, veio através do add others eventos, né, veio através do add others eventos, se quiser complementar o comentário, como que surgiu esse cara, né, tem que clicar na linha azul add others eventos, e aí, através do add outros eventos, tá, beleza, então isso aqui são eventos, evento de selecionar, evento de duplo clique, é, evento de mostrar na tela, rola um pouquinho pra cima, pra vocês verem, tem ali, ó, o que usa muito é o display, o display é o que? É o que tá plotando na tela, é como fosse a metralhadora que preenche o objeto, tá, então esse table display é como fosse o que alimenta, se tem mil linhas, ele vai metralhar mil linhas aí, só que, digamos, no meio do preenchimento, de tá metralhando o objeto com a informação, digamos que você queira interceptar e fazer um adendo, tipo, tem lá uma coluna que é nome da pessoa e a outra coluna sobrenome, mas você quer criar uma coluna nova em tempo de execução, digamos, criar uma coluna vazia, sem estar ligada no banco, mas juntando o nome e o sobrenome numa linha só, entendeu? Numa coluna só, então daí você pode concatenar e enquanto ele tá preenchendo, ele já faz essa junção, digamos que tem um cálculo matemático, então coloca assim, ó, barra, barra, é, serve para cálculos matemáticos ou concatenação de colunas, serve para cálculos matemáticos, que vão ser feitos na hora que tá preenchendo o grid, entendeu? Ou, que vão ser, serve para cálculos matemáticos que vão ser feitos em tempo de execução, isso, tá? Isso é bom ter essa informação, para saber que esse é o evento certo, tá? Daí rola um pouquinho para baixo. O select row, né? O select row é, abriu a janela, se o grid tiver em evento, coloca lá, barra, barra, é, seleciona a linha, né? Seleciona a linha. Mas por que que a gente abriu a tela e já veio parar nesse código? Porque a grid foi a primeira coisa que a gente criou na tela. É, vai de volta para o ambiente gráfico, para você entender. Ó, vai lá em cima do disquete, lá em cima do disquete, no pequenininho disquete, lá em cima, daí tem o triângulozinho que tem em cima do disquete. Vamos salvar aí, já para aproveitar. É, aquele triângulozinho azulzinho que tá bem no cantinho do disquete. Um pouquinho para cima, nós vimos ontem, ele. Clique. E daí, menu bar. Tá? Daí você vai em window. E daí vai em tab order. E edite. Ó, note, né? Aí ele tá marcado definição automática, né? Desmarque lá o definição automática. Então, ele tá primeiro botão randômico, daí deu um ok. Só deu ok. Bom, o que que acontece? Dessa forma, vai lá de volta para você ver. Que agora vai aparecer umas coisas diferentes. Como você fez isso. Ó, tá vendo que apareceu lá dentro da janela, detrás, uma numeração 1.1, 1, 5. Olha lá, um negocinho bem pequenininho que apareceu, né? Ali, ó, assim. Tá? Então, essa é a tabulação. Quando você for dando, quando abrir a janela e você for dando tab, a sequência do tab que ele vai dar é essa sequência que você tem aí. Se você quiser mudar a sequência de algum objeto, é pelas flechinhas para cima e para baixo. Entendeu? Tá? Isso, para ele ficar por último. Pode ser? Pode dar um ok. Não, não, não. A ideia que eu quero é que ele fique por último mesmo. É, isso. Ok. Vai fechar. Agora, abre essa janela com o gol do meio ali. Tem o gol, o gol. Isso, verde. Clique. Yes. Ó, note que ele vai abrir. Ali, ele já abre ticado, né? Aham. Tá. O que a gente pode fazer para ele não vir ticado? A gente poderia fazer na abertura da janela dar um menos zoom, né? É, mas isso não vai fazer diferença. Tá, tudo bem. Pode fechar. É, na linha lá do grid, vamos voltar lá pelo ambiente gráfico na grid. Se puder, fecha essa tela, né? Muita coisa para você gerenciar. Tá. É, entra lá no grid, de volta. Botão direito aí no grid. Outro. Outro. Tá aí lá embaixo. Pá, 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 pá. Daí, a gente quer que, é, dê o evento de alterar, né? Então, é, vai na linha de baixo, desse, selecionar a última linha, do duplo clique. Objeto 1, evento, selecionar registro, instância. Enter. Nova linha. Daí, é, agora seria o evento alterar. Então, objeto 1, evento alterar. Objeto 1, ponto, evento, opa, evento alterar. Abre, cocheco, instância 1. Beleza? Tá? Então, se o cara der duplo clique, ele vai pegar a linha que você está pegando, tudo que está ocorrendo dentro da linha de cima, né, do selecionar registro, é para pegar qual id que você vai trabalhar, entendeu? Se eu tendo o id, daí eu posso alterar. Então, vamos agora no evento alterar e continuar o código. Né? Vai lá na classe, tá? Daí, é, é, alterar, tá certo? Pode comentar esse info, instância aí, né? Só se você quiser colocar ali, é, ainda no info, é, bom, deixa assim mesmo. Daí, esse aí, indirecto, não vai precisar. Pode matar. E daí, eu matei lá no, no selecionar, tá? E não estava vindo, né? Tá, daí, aí seria o quê? Se a table, ela foi selecionada. Então, aí não é indirecto, pode tirar o indirecto aí. Isso, pode tirar, que nós temos isso lá na, na tabela M. Então, é M, tabela. M, tabela. Pocheta instância. Puto. Daí, o nome da grid. Não, o nome da grid. Isso. Se a table select da nome da tabela, name da grid, for menor que zero, então, returne. Perfeito, tá? Então, não tem nenhum registro selecionado, né? É, daí vamos agora para o else. Tá. No else, é, então, já temos pronto, né? Esse pedacinho que você está selecionando, pode apagar inteiro. Pode apagar inteiro. É, não, não, dá um contra exemplo. Não tudo inteiro, é, esse table select pode apagar o igual, também, tá? Esse GND, M, tabela aí, pode copiar a linha inteira dele. Pode copiar a linha inteira desse GND. Dá um contra o C. E vamos lá na linha de cima, onde tem lá menor ou igual a zero, den. Depois do zero, aí tá certo. No den, você vai colocar A, N, D, A, N, D. Ou, contra o Z. Contra o Z aqui, ferrou tudo agora. Contra o Z. Não, não, não. Onde está aí, não mexe mal, isso. Aí é A, espaço, A, N, D. Faltou A, N, D, aí. A, N, D. Daí vai lá no final da linha. Daí é maior, é, for igual a zero. Então, se ele for igual a zero, ali é AND, vamos mudar para OR, tá? Melhor OR. Se ele for, né? Isso, OR. É O, R. OR. Isso. Então, se a grid tiver zero, ou a instância for zero, então não faça nada. Não tem o que fazer, né? Beleza? Tá? Beleza? Tá. Daí na parte de baixo, vamos lá. Essa linha info pode tirar, a linha será usada, pode tirar, se for menor que zero. Menor, pode ser menor ou igual a zero. Menor, menor ou igual, né? Menor ou igual, tá? Beleza? Tudo bem. Daí essa linha ali do info pode tirar. O info pode tirar, que não existe isso mais. A linha que será utilizada, tá? Daí a linha MT, dá uma reset na tabela. Beleza? Daí, o nome do ID com GND. Pode apagar essa linha também, que está selecionada aí, que você selecionou agora. Pode tirar. Pode tirar ela. A princípio já dá certo, ali embaixo já estamos usando ela. Nome do ID, tá? Gostaria de falar. Aí, fechou. É só isso. Para corrigir, né? Que estava faltando, era só isso. Tá. Vamos esperar. Vai fazer na máquina dele, daí também? Copia e cola para ele no WhatsApp, ué. Mexemos no... Isso, copia e cola. O restante está tudo certo. É isso. Ele copia lá no bate-papo. E o outro que a gente fez também foi o do evento selecionar registro, que eu copia e cola lá para ele também. Tá? Então, isso aí é o que ficou pendente de ontem, né? Que a gente não estava conseguindo pegar o registro. Daí, eu fui olhar a documentação que eu mesmo tinha feito. Eu estava esquecendo que tem que criar o evento selecionar registro. Vamos aguardar o rapaz aí. Dá um salvar aí. Tem aquele rinho ali embaixo. PIS, N, o KNO, ali. Na parte de baixo, lá do debug. Não nessa área, na área de baixo. Rola o mouse. É, tá estranho ali. Tá vendo inacessível? N inacessível? Clique duas vezes aí para nós ver o que é isso. Ah, tá. Agora salvou. Estava uma sujeirinha na memória. Tá. Beleza. Não tem erro nenhum mais. É, o HR7. Zera o ponteiro, né? Faz na linha de cima. Na linha de cima, faz reset apenas. Só para limpar os campos, hein? Dá um reset. Isso. Tá. E esse limpa os campos. E outro limpa o ponteiro e daí busca o registro. Trouxe os dados do arquivo para a tela e foi para a camada 2. E aí, vamos fazer o excluir. Vamos, irmão. Acelera, hein? E aqui, tá demorando lá. É, o excluir praticamente é igual ao alterar. Pode copiar o conteúdo do alterar para o excluir. Vai no alterar. Copia o conteúdo do alterar inteiro. Pode copiar o conteúdo inteiro. Isso. É a última linha. Ele é praticamente igual. Então, copiar. Vai para o excluir. Tira tudo do info para baixo. Pode ser. Dessa parte para baixo. Ctrl V. Daí, o evento lá em cima não é alterar. É excluir. Excluir. Daí, selecionou um registro. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Daí, achou o registro a ser modificado. Em vez dele dar um file to screen, ali embaixo. O miolo que está diferente. Nós vamos ter que fazer uma... Apagar essas duas linhas. O file to screen e o my window. Essas duas linhas é diferente. Pode dar de letra. Então, para excluir, nós não podemos sair excluindo sem perguntar. Então, nós temos que pegar e fazer um switch dialog. Então, é switch. É o yes, no. Não, eu não gosto de usar esse cara. Eu prefiro switch dialog. Isso. Enter. Dialog. Dialog. Abre parênteses e clica no wizard. Isso. Ele abre esse carinha aí. Muitos comandos da PCsoft tem isso aí. Aí você vai escrever deseja excluir. Lá em cima. Deseja. Pode escrever. Deseja excluir o registro. Ponto de interrogação. Daí avança. Registro. Avança. Daí... Pode copiar lá para o inglês. Já está certo. Aí você colocaria o texto em inglês. Daí ali tem... Onde está piscando o cursor? Sim. No inglês, yes. Né? Daí add. Daí não. E no. E ok. Dá um enter. Isso. Deixa eu ver como ficou. Aí. Beleza. Sim, não. Então dentro do case 1, você vai fazer o quê? Então ele já está no registro. Ele achou o registro. É só dar hdelete. 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 E o nome da tabela. Que... Não. É só que ele tem que ser pelo mTable. Fecha parênteses aí. Nós temos que... Como tem que ser uma coisa para qualquer janela. Então é pelo mTable. mTable. Cocheta instância. Dizendo assim. É um pouquinho mais escrito dessa forma. Mas... Aí é o nome da tabela. Pronto. Só que daí se vir em uma outra tabela. Esse código já funciona para a outra tabela. Não vou ter que escrever de novo tudo isso. Isso você só escreve uma vez no sistema. Nunca mais vai ter que escrever isso. Então o jeito que eu estou ensinando para vocês. É que você cria uma classe. Chamada opCrude. E tudo que teria que acontecer no Crude. Está tudo já pré-definido. Os valores que chegam para cada um dos eventos. Vem através da tabela mTable. Que é como o painel de controle do objeto que você instanciou. Passou o parâmetro da instância. Ele vai fazer para aquela instância. Para os parâmetros que você abriu a janela. Certo? Aquelas quatro linhas ou seis linhas que tem agora. Lá na abertura do Crude. Vai lá no Incrude 1. No Case 2 não faz nada. Tá? Apenas a borta. Botão direito com o outro. Botão direito. Não, não. Fora. Aí não faz nada também. Não precisa escrever nada. Porque o evento que está no Excluir é lá no Control Templates. Vai lá no Control Templates. Para você ver. Lá no Control Templates. Abre o Excluir. E veja o que tem debaixo do botão Excluir. Ele vai chamar o bj1 opcrude evento Excluir da instância 1. Entendeu? E daí ele dispara. Ou seja, já está pronto. A programação que está debaixo do Excluir. Vem dos Control Templates. Então uma coisa chama a outra. Entendeu? Em cascata. Fora aí onde está o cursor no cinza. Botão direito com o outro. Veja aqui. O que a gente precisa mandar? Precisamos instanciar o objeto. Daí tem ali. Instância is int array add. É objeto 1 em table. Isso aí ele é o que? É a mesma coisa que fazer uma dimensão da em table. Entra no help da PCSoft para eu mostrar alguma coisa. O que é essa linha aí? Help é o endev.com. Help.endev.com. Só para deixar claro para vocês. Estamos entrando em contato com o pessoal da Havan. Do Luciano Hang. Eles estão começando a se interessar pelo endev. Quem sabe daqui uns dias a gente está visitando a Havan em Brusque para ensinar eles a usar isso aí. Esse vai ser o nosso próximo cliente. Já estamos em namoro, digamos assim. Aí você vai escrever array. A, R, 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 A, Y. Array. Enter. Daí vai na primeira linha. Azul ali. Isso. Vai lá para o final. Rola lá para o final. Pode rolar. Rola, 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 rola. Rola um pouquinho para cima. Tá. Não é esse primeiro. Dá um voltar. Esse, isso. Só a palavra array. Isso. Isso. Vai lá para o final. Vou colocar o mesmo código depois daí. Vai lá. Vou para o final. Ó, note que aí no final, bem aí, depois do ADD aí. Tá vendo? Tá lá o meu nome lá. Boller. Tá vendo? Ali, ó. B-O-L-L-E. Lá embaixo lá. Oller, né? Ó, tem mais coisa para baixo. Tudo isso aí é eu que escrevi. Tá? É. Então, o que significa? Eu posso, né? É. Como usuário da PCsoft. Clicar no botão ADD e adicionar. É. Informações no Help. Tá? Então, vai criar blocos de observação. Né? Então, eu sempre coloco exemplos novos. Então, note nesse segundo bloco, não nesse de cima que você está olhando. Pode ser, dá uma olhada nele, mas a importante é esse aqui, ó, de baixo, ó. Então, tá vendo que eu tenho lá array antes is array 1 by 4 string. E daí eu faço array antes ponto ADD dimensão 1, dimensão 2. Tá vendo? Ou eu faço assim, ó. É, array antes is array 1 by 4, que é a mesma coisa da linha de cima. E faço dimension array antes 1,2. Se eu não quero usar os 4, quero só usar o 2, vai dar certo. Agora, eu não posso fazer uma dimensão de 8 ou de 5, porque o meu máximo é 4. Isso é, de 1 a 4 equivale a uma tabela do Excel com A, B, C, D. Entendeu? Mas eu só vou usar na dimensão ali, duas. Ou seja, a coluna A e a coluna B. E as colunas C e D ficam em nul. Ficam nulas. Entendeu? Sem valor. E sem poder usar. Eu dimensionei que do array só vou usar só duas colunas. E as outras estão inúteis. Mas em outro momento eu posso ativar. Entendeu? Em outro momento eu quero dimensionar 4. Tá? Em outro momento eu quero só dimensionar uma. Mas normalmente a gente dimensiona a mesma quantia que a gente reserva. Então, ali pode ser 4. Eu coloquei o 2 ali para o cara ver que pode ser menor que 4. Né? Entendeu? Se você não fizer isso, a matriz não existe. Entendeu? Tá? Volta lá para o nosso código. Então, essa linha do array ADD, nada mais é do que aquele dimensão. Entendeu? E daí é o que eu guardo qual instância que ocorre. Como ele fez logo a primeira, então ele vai ganhar 1. Se eu fizer de novo vai ser 2, 3, 4. E cada um vai ficar em dimensões separadas. Entendeu? Como fosse planilhas do Excel separadas. Tá? Então, esse objeto 2 aí seria para uma outra tabela. Né? No caso, clientes. Né? E daí uma não pode alterar a outra. Todo o bloco que tem ali na parte de cima, pode copiar na parte de baixo. Desse objeto 1, mTable, instância. Não, não. Mais duas linhas para baixo. Esse está certo. As linhas de baixo. Isso. Pode copiar essas aí. Copie todas elas para baixo. Isso. Essas 3 aí. Só daí muda de objeto 2 para objeto 1. Né? Só isso. 2 e 2. E ali, é... Ali onde está a instância 2, tira a palavra 2. Aí está certo. É, daí tem que acertar os nomes, né? Aí ali tira o 2 da linha de cima. Eu fiz errado. Tira o 2. Tira o isInt, que daí não precisa, porque você já criou uma vez o int lá em cima. Pode tirar. IsInt, pode tirar esse pedacinho aí. Não está o cursor. Isso. E daí ali não está a instância 2 na linha de baixo, pode tirar o 2. Isso. Tá? E daí nas linhas de baixo ali, a table, grid, daí teria que ser... Deixa comentado. Pega, seleciona essas quatro linhas e deixa comentado elas, né? Porque não existe isso. É só para... Esse bloco, objeto 2, seleciona tudo e deixa comentado, né? Tá bom? Isso. Perfeito. Tá? Então, se caso tivesse outra tabela, você faria esse detalhe aí. Aí vai ficar tudo dentro de uma matriz, mas só que em instâncias diferentes. Instância 1 e instância 2. E isso, porque é objeto 2. Entendeu? Tá? É... Vamos ver se agora funciona o nosso alterar e o excluir. A princípio, o alterar está pronto e o excluir está pronto. Roda para nós ver se conseguimos incluir, alterar e excluir. E daí, os três botões de cima estão prontos. Daí temos que fazer os botões das outras janelas, né? Das outras camadas, né? Incluir. Vamos incluir um registro aí. Incluir. Coloca lá um na descrição. Dá um gravar. Gravou. Salvou. Ok. Tá ok? Tá? Tá? Incluir o registro. Tá aí, né? Daí agora, clique nele e vamos alterar ele. Clica nele uma vez. Olha aí. Tira o pontinho vermelho para não ficar entrando, né? Olha lá. Coloca outra coisa. Alterando. Gravar. Tira o... É. Tá. Alterou. Perfeito. E agora vamos excluir. Tá? Pode ser. Clica no excluir. Sim. Ó. Excluiu. Vamos ver como que tá lá o excluir lá. Né? Né? A princípio tá tudo pronto mesmo no excluir. Só queria dar uma olhadinha ainda. Mas ele refreshou, né? Ele atualizou a tela, né? Tá prontinho. É que nós copiamos tudo o que tinha no alterar. O alterar já tava certo, né? Destruiu. E daí lá embaixo ele faz o refresh. Lá pra baixo. Não lá pra baixo que eu quero ver aqui. É a parte de atualizar a tela. Depois da exclusão. Né? Tá. Cadê o atualizar? Ele apegou e apenas atualizou. É, ele falta o atualizar. Vai lá no gravar. Faz só ver. Evento gravar. Evento gravar. Do lado esquerdo da tela. Evento gravar. Isso. Vai lá na parte de baixo. Que tem o table display. Que é o que era. Parte de baixo. Aí tá fazendo a adição e remoção. Isso. Essa linha aí pode copiar ela. Copia. E vai lá no excluir. Coloca ela tanto no excluir como no... Só no excluir. O problema é no excluir. Vai lá embaixo. Depois de tudo. Depois de tudo. Ali na... Depois do deletar. Ali ó. Delete e já faz a atualização. É isso que faltou. É... Não. Pode ser só depois do delete. Senão ele vai dar uma piscadeira na tela à toa. Ele dá um refresh. Não precisa dar refresh se não apagar. Entendeu? Só pisca a tela se precisa. Entendeu? É. Esse aí. Tá certo. Agora. Perfeito. Isso. Ele só atualiza se apaga. Né? Não tem por que fazer em outro evento, né? Piscar a tela à toa, né? Então às vezes você quando está desenvolvendo. Você não pode pegar e ficar colocando muito refresh de tela. Senão fica uma penteadeira de puta o sistema. Entendeu? Fica piscando, né? Então você só vai dar refresh quando é necessário. Entendeu? Tá? Bom. Então o incluir, alterar, excluir. Perfeito. E o selecionar registro. Perfeito. Falta agora fazer o selecionar. Né? Que seria na camada 3. Vai lá no crude. Pra nós dar uma olhadinha. Na... Na window. Isso. Ó. Camada 1. Vamos ver. Tá demorando pra aparecer. Apareceu. Camada 1. Perfeita. Da page down. Camada 2. Perfeita. Page down. Camada 3. Que é pra pegar o registro pra levar pra outra janela. Essa não tá feita. Tem a grid. Tá tudo ok aí. Mas a gente precisa fazer o quê? Pegar o registro. Ou seja, aqueles códigos que nós fizemos lá na camada 1. Na grid. Nós vamos trazer eles pra cá. Então vamos lá pra camada 1. Page up, né? Volto pra camada 1. Mais um pg. Pg. Isso. Aí botão direito. Na grid. Tá muito lento. Pois é. Que estranho, né? É... Tá certa a data de vocês. Da teórica de certo. Peraí. 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 Última não precisa. Que não é uma alteração, né? É outra coisa que vai acontecer. Tá. Vai colocar ela aí. Pode dar ctrl V, hein? Isso. E aí nós vamos fazer o evento close, né? Aí já na... Ah, não. Nessa linha é só isso. Daí você vai fazer um add outers event. Não, não. Coloca close. Desculpa. Não coloca. Tira o close. Pode tirar. No add outros eventos, né? Vai lá em add outros eventos. Add outros eventos. A linha azul aí. Vai pegar o mouse com o duplo clique lá. E também o mouse com um clique. Mouse com o número dois. E o mouse com... É o de cima. Isso. Esses dois. Um clique e dois cliques. Não. É o laranja. Tá. Ok. Isso. Esse mesmo. Laranja com laranja. Isso aí. Esse do select row, você não vai... Vai tirar ele e vai colocar para as linhas de baixo. O select row não pode ter essa linha. Não pode. Tem que passar para as linhas de baixo. Tem que ser clicado. Essa aí pode apagar. Tá. Quando ele der o duplo clique, daí ele vai dar... Ele vai ter que sair levando o retorno do que ele pegou para fora da janela. Que é uma coisa que eu ainda não expliquei para vocês. É... O left button. Um clique. É. Então, daí nós vamos ter que fazer o quê? É... Tá. Aqui. Beleza. Um clique. Isso mesmo. E o de baixo, duplo clique. Aí ele só pegou o número da linha clicada. Não fez mais nada, né? Tá. Daí agora vamos na janela. Lá na janela. É... O include lá. Isso. O selecionar... Né? Ele vai fazer o quê? Eu já peguei o registro. O registro está na memória. Né? O selecionar vai fazer o quê? É apenas fechar. Então, lá no selecionar, ele vai ter uma linha de código. Vai lá. No selecionar. Aí no template mesmo. Aí mesmo. Tem um erro de código. É... Esse aí não vai existir. Esse aí até podemos excluir. Poder matar ele. Só se você quer que faça por esse cara... Bom, pode ser. Vai lá no selecionar. Já está tudo programado mesmo. É. Está certo. Está tudo certo. Vai lá no selecionar. E coloca depois dessa linha close. Ele só vai fechar a janela. Está close. Abre e fecha. É isso. Daí agora lá no include. Vamos lá no include. Na janela. No gráfico. Ambiente gráfico da janela. Tá? Agora nós vamos clicar na parte fora. Aí cinza. Bate o botão direito fora da janela. Mais nada. A 3 está pronta. Parece bobeira, né? Mas é isso mesmo. Rola para baixo. E vamos no close da janela. Ao fechar a janela. Aí é... Não. Aí mesmo. Lá no código. Volta lá no código. Lá onde tem objeto 1, instância. Você estava já certo. Rola para o começo só para ver se está certo isso. Rola para cima. Rola no início. Isso. Então aqui você vai rolar para baixo. Tá? E vai achar o close da janela. Vai. Aí passou. Esse carinha aí. Esse close. Você vai fazer o quê? É... Deixa eu pensar. Ah, não vou pensar. Vou olhar o que eu fiz. Só um pouquinho. Ah, tá. Lembrei. Então aí você vai fazer... É... É... MyWindow. Isso mesmo. MyWindow. Ela meia adivinhando. Ponto, ponto. Returne. Não, 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 não. Você tem que retornar para a janela chamadora. Aí é return. Não é plane. Returne value. Isso. Igual. Igual. Espaço. Mtable. Mtable. Cochete instância 1. Mtable. Tabela, né? M tabela. Cochete 1. De tanto que para o Mtable eu vou acabar mudando. Daí instância 1 ponto GND. Bom, não apareceu aí o... Não, ele deveria vir. Não salvarem. Instância. GN, underline, id. A princípio era para dar certo. Mtable. Ah, acho que é... Dá um salvar. É objeto 1, acho que é objeto 1. É. Vou lá, para lá. Objeto 1. Ponto. Ah, aí. Ah, aí. Beleza. Colocou objeto 1. Aí, daí aparece. Isso. Tem que aparecer sozinho. Você não está aparecendo porque não está o nome completo. Faltava objeto 1. Tá bom. Beleza? Agora nós vamos fazer assim, ó. Tá? Abre uma janela nova lá no... Criar janela. Lá em cima. Cria uma janela nova. Né? Abre uma... Window. Vai lá em Window. Botão direito. New Window. Pode ser essa mesma branca. Ok. Ok. Coloca lá. Chama. Crude 1. Chama. Crude 1. Chama de chamar. Chama. Underline. Crude 1. Chama. Underline. Crude. Underline 1. Isso. Para daí você entender para que serve essa tela. Vai colocar só um botão aí. Coloca um campo na tela. Desculpe. Coloca um campo na tela. Isso. Um botão e um campo. Isso. Coloca um campo aí na tela. Isso. Tá? E daí. Coloca lá a GND aí. No campo Input. ID. Description. Aí em cima. Lá no primeiro. Geral. Geral. Não. 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 Não faça isso ainda. Só coloca ID. E daí. Aí limpe esses dois campos aí. Que é campo Input. E edita. E coloca ID também. Limpe eles. Apaga essa sujeira aí. Coloca ID. E na linha de baixo ID. E daí é ok. Depois a gente vai vir lá. De ligar com outra tabela. Por enquanto não. É só isso. Vai lá. Ok. Tá? Daí. Beleza. Vamos no botão. Onde está escrito o botão. Coloca três pontinhos aí. Tira o botão. Três pontinhos. Isso. Daí muda ele para o nome dele de Select. BTN Select. Botão direito de description. Select. 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 Isso. Ok. Pode fechar. Só isso. Tá? Daí botão direito aí nos três pontinhos. Pode. Aí você vai fazer assim. É. EDT. 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 EDELEFANTE. EDDADO. EDT. ED. EDT. Igual. Não, 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 não. Igual. A Open Window. Open. Open. Abre parênteses. Não, não. É só Open. Desculpe. Open. Abre parênteses. E daí, é Crude 1. Em Crude. Crude 1. A linha de baixo. Entre. Só. Só isso. Só isso. Simples assim. Agora, executa essa janela. Só isso. Vai lá. Execute. Ele abriu a janela. Clica nos três pontinhos. Clica nos três pontinhos. Ele veio na camada 1. Eu queria que ele viesse na camada 3. Então, pode fechar. Daí, nós vamos pegar o registro e trazer dessa tela para outra. Então, agora, fecha. Só isso. Ele trouxe um. Está vendo que ele veio? Mas não era isso que vai acontecer. Fecha. Fecha. Pode fechar isso aí. Vamos voltar lá para o código. Eu quero que ele traga pela camada 3. Não pela camada 1. O Germano está fazendo? Está acontecendo? Me deem um feedback, tá, pessoal? Vai lá no em dev e dá stop. Vai lá no debug e dá stop. Congelou, congelado? Congelado? Voltou? Então, daí, ali onde está open in crude 1, você vai colocar vírgula. Apesar que ele está ainda em uma travada, né? Consegue já escrever de volta ou ainda não? Espera. Isso Então aí, onde você escreveu ASDFG Você vai colocar 3 3 Isso, só isso Vamos lá no CRUD1 Vamos lá no CRUD1 E vamos fazer com que ele aceite Receber 3 Então botão direito, Code, Description É Code, Desculpe, Code Lá em Window, vai colocar Plano Plano E daí Você vai lá embaixo Vai rolar para baixo Vai rolar para baixo Onde está ali 1 Você vai colocar Não, não Calma Aí Vai ser assim Não Aí vai ser plano Mas só que Da seguinte forma Temos que condicionar isso Vai lá Antes dessa linha Que está vermelha Dá uma linha 9 Cria uma linha nova Antes disso If Não, calma If Espaço Plano Igual A 0 É, desculpe Tá, é If plano Menor igual A 3 Menor Que 3 Menor que 3 Não, não é menor igual É menor Menor que 3 Ou seja 0, 1 e 2 Menor que 3 Então Plano 1 Na linha de baixo Não é plano É plano 1 Else Entendeu Tem que fazer um else Aí é 1 Else Daí plano 3 Mesma coisa Só que daí plano 3 É my window É my window Não, não Tem que escrever tudo My window Plano 3 A linha inteira Da linha de cima My window Ponto, ponto Plane 3 Isso Perfeito Então se chegou Menor que 3 É 1 Se chegou 3 É 3 Entendeu Daí pega Copia esse Vamos lá pra baixo Lá no if Vamos lá pra baixo Lá pro final Onde tem o close Nas linhas de baixo Mas pra Só rolar pra baixo Isso aí só vai acontecer Se for Plano 3 Então Na linha de cima If Isso só acontece Se for plano 3 Vai lá If Plano Não, não Só plano Bom, pode ser Aí seria plano 3 É só a palavra plano 3 Direto Não precisa colocar My window Só plano 3 Fica menos código Sempre pensando em menos Pode tirar Deixa plano Igual a 3 Isso E daí Então isso só acontece Se plano 3 Daí Caso contrário Né Plano 3 Caso contrário Daí É Retorne True Né Daí na linha de baixo Disso Else Mesma coisa Da linha de cima Até o igual É true Não 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 Mesma coisa Da linha de cima Mesma coisa Da linha de cima My window Return Evalu Igual a true Tem que copiar A linha de cima Daí só tira O final Ali do igual É true É isso Perfeito Para tirar a linha De cima Vazia Lá Que está Atua Tem uma linha Branca Ali Acima De My window Da primeira Da parte Daí está pronto Aí está Certo Mas está Sobrando Perfeito Esse é o código Então se veio plano 3 Então eu vou levar Né O ID Mas se ele For maior que zero Alguma coisa importante Pega essa linha Depois do igual E ele tem que ser maior que zero Né Porque as vezes o cara abriu Mas não fez nada Então daí Não alimentou O GND Né Tá Então Essa linha Do MyObjecto Tabela GND Tem que ser maior que zero Então pega isso aí tudo Control C No then Vai colocar o ND Control V Maior que zero Tá Lá em cima Vamos lá para o começo Desse código Vamos lá para cima O início E daí lá Na parte De baixo Vou rolar um pouquinho Para baixo Desse código Lá nos if Vai Rola um pouquinho Nós vamos colocar ali No 3 Que ele vai entrar Com o GND zero Tá Ali Ele vai mudar Para o camada 3 Mas só que ele vai ser Zero Clique no 3 aí E dá enter Não Só dá control V Control V Control V Direto Igual a zero Zero Tá Então no plano 1 Tudo bem Tudo certo Mas quando eu abro a camada 3 O GND tem que estar zero Eu quero porque eu não quero que ele selecione nada Mas nisso ele já pegou Já fez aquele select Registro O evento selecionar registro Ele pegou e atribuiu Um número da linha 1 Digamos Mas Eu quero que daí Apesar de ele ter atribuído Um número da tabela Por estar selecionado Eu quero que ele zere Eu não quero que ele faça nada Somente quando o cara Clicar na linha que ele quer Filtrar o registro Que ele está precisando E clicar em selecionar Que daí ele vai fechar E vai trazer para a janela Chamadora Tá Então agora vai na janela A janela chama Crude 1 Que fechou É isso aí Finalizamos o Crude 1 Vai no chama Chama Crude 1 Executa ele É esse o chama Isso Roda Yes Roda yes Tem erro Tá Vai lá nos 3 pontinhos Pega um registro Seleciona Clique Selecionar Trouxe o registro Perfeito E eu gosto de trabalhar Usando os 3 pontinhos Tem gente que gosta De usar combo Né Eu acho muito mais elegante Dessa forma Porque eu fiz uma tela só Né Trouxe 2 Trouxe 1 208 Aham 208 Vai lá Ah Trouxe 4 Hum Tá errado Tem que ver Ah Ele tá pegando Errado Tá Ah Tá certo Tá certo Sabe por quê? Porque ele tá pegando Lá da linha Lá da Tem um erro Né Vai lá Fecha isso aí Verdade Pode fechar Temos que criar um outro evento Né Porque o que acontece Ó Abre lá A classe O eu tá na classe Na programação Tá tudo certo Abre a classe A classe Ela tá usando O selecionar registro Né Nós temos que usar Esse aqui Então tudo que tem ali No selecionar registro Vai lá no selecionar registro Tá Tudo que tem aí Dá um copiar Dá um copiar disso Tá Ctrl C E daí lá No selecionar Clica duas vezes Aí não é isso Pode colar Tudo Todo o código Aham Tá Tira o close Não vamos usar o close aqui Pode tirar o close E nós precisamos Trazer pra cá O nome da grid Select Tá vendo lá Nós temos o nome da grid Que é da camada 1 Ali ó Tá vendo Eu preciso trazer Pra cá O nome da grid Do plano 3 Entendeu Nós estamos trabalhando Tá tudo certo Só o que tá errado Ali ó Nome grid É GS Underline Nome Underline Grid Vai ser GS Nome Underline Grid Selecionar Coloca mais um underline Entendeu Ele tá pegando Da camada 1 Então temos que levar Também qual que é Então é selecionar Isso Seleciona Selecionar Selecionar É selecionar Fica melhor Tá Daí ele não existe Lá no membro Temos que criar o membro lá Isso Is 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 String Tá Perfeito Daí Vamos lá pro código Lá do selecionar Ainda Deixa eu ver como ficou O evento selecionar Selecionar Na linha de cima Na linha de baixo também Ali Isto Daí vai Vai funcionar Daí Isso já resolveu O bug Nosso Vamos lá no Control template Lá Que Onde tem o botão Selecionar Aquele De modelo Tá errado ele Vamos lá Vamos lá no Control template Do lado esquerdo Lá onde tem os Botãozinhos Só onde tem os botões Os modelos de botões Lá embaixo Isso Selecionar Dois cliques E o código é Close Apenas close Isso Botando direito Nele É close Não é nada disso Pode tirar fora Não É só close Pode arrancar tudo Isso A linha de cima Pode matar Pode matar Porque o evento É quando clica Um clique Ou dois cliques E ele pega já O registro E aqui é só Não tem por que Fazer de volta Pode tirar Certeza É mais simples Do que parece E a mesma coisa No selecionar dois É só close Lá embaixo Lá embaixo Lá no selecionar dois É só close É simplicidade Se você começa a escrever Se você começa a escrever Muita coisa repetitiva Está fazendo errado Tem que pensar Que é um fluxo Entendeu Aconteceu isso Depois tem que acontecer Aquilo A princípio A princípio É só Dar aí Lá no selecionar Antes de você continuar Teria Bom Eu acho Quando compilar Ele vai dizer Que Isso Vai lá no Chama Chama Crude um E vamos ver se ele vai funcionar Agora O chama Crude um Que é o que a gente tem que fazer E executa ele Ele vai ter que atualizar Yes Eu acho que ele não fez Feche Eu acho que ele não vai dar certo Tem que fazer aquele giro Das flechinhas verde Ele tem que Refrechar Ele não fez ainda Pode fechar Feche só um pouquinho E dá um refresh Lá no selecionar Isso Vai lá no selecionar Dois cliques Não Explicou na linha de baixo Aí Daí lá na flechinha Lá em cima Que tem O Não 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 é aqui É só dar refresh É Vai lá de volta Na imagem Do botão Isso Tem ali na barrinha Laranja As duas flechas verdes Lá em cima Tá certo Vai lá na flechinha Que gira Aquela Que tem uma Correndo atrás da outra Isso Isso No final da linha Tem que clicar nisso aí Isso Daí dá all E daí dá ok Vai na outra Selecionar Faz a mesma coisa Nós não fizemos isso Daí ele tá com o código antigo Vai lá no selecionar dois Também faz isso Pra deixar os dois certos Né Então é importante atualizar Se ele abriu aquela janelinha Porque tava desatualizado Ele só abre Porque tá errado Ó Tava errado Tem que dar all E ok Pode clicar de volta Vai ver que não vai chamar de volta Né E agora manda fazer Que vai funcionar Agora vai Então vamos lá Pegamos o registro 4 Selecionar 4 Pega lá o 200 e alguma coisa 208 Eita Por quê? Vai de volta Lá Tinha que ter vindo 208 Dá dois cliques Tá tudo certo Deixa eu pensar Você deu clique? Ou dois cliques? Quantos cliques você deu? Um clique? Tá Então faz assim Botão direito aí na grid Na grid aí do selecionar Na grid Debaixo do botão O botão não tem mais o que mexer Não vai programação no botão A programação do botão já tá certa É só close Tá Então nós temos no evento Clique e duplo clique Coloca no selecionar linha também Só pra Double Down Double clique Coloca no select Na linha de cima Isso Só pra garantir Tem que ir Selecionar registro Ah não é selecionar registro É só selecionar Tá certo Tá certo Tira a palavra É Pode apagar essa linha Já descobrimos o motivo Apaga a linha inteira Isso Esse aí é só selecionar Só selecionar E essa linha não tem Tá Perfeito Agora vai funcionar Perfeito Perfeito Desculpa Falha técnica Falha nossa Tá lá Pega 208 Opa Vamos ver o que ele reclamou Vai em debug Vamos ver qual que é o motivo Ah Ah Provavelmente Ah tá Pode dar um Stop Eu já sei o motivo Tá Stop Tá A grid Vai lá no crude 1 É na grid É na grid Lá no crude 1 Na camada 3 Aí na grid Botão direito Description E um detalhe Description Primeiro de cima Table Description Aí mesmo Não Não Direto na grid Direto Não Direto na grid Table Description E daí na coluna 1 Tá vendo lá Abre um pouquinho o nome Pra nós ver o nome Da coluna 1 Aí tá certo Aí tá 1 Tá certo Porque é uma outra Outro objeto Mas vai na primeira coluna Mas vai na primeira coluna Coluna Config Grid E lá quando deu o erro Ele pedia por esse nome Ou pedia por outro nome Tá Veja lá como que tá Na camada 1 Esse nome da primeira coluna Esse nome né Tá Table 1 Ah tá Então fecha Já sei o motivo Fecha Vai botão direito Aí no cinza Botão direito No cinza Description E daí Ah não Desculpe Não é Description É Code Desculpe É Code Direito Code Daí Ah nós Criamos lá O objeto Mas não alimentamos Ele aqui né É Abre lá A classe Você lembra que nós criamos Ela e daí nós não fizemos Temos que fazer Abre lá a classe Classe Membros É Não é nos membros Nós criamos um membro novo lá Que era Esse carinha aí Que tá faltando Dá um Ctrl C Daí volta lá Para Para a hora que alimenta Que nós não alimentamos Botão direito Code Aqui ela não existe Dá um Ctrl V Na última linha Enter Isso Daí Ctrl V Daquele nome GS Isso Selecionar Vai ser Isso Daí Aí é o nome Da outra Crude Era só colocar O número 1 Né O esperto Isso E daí Ali vai só o número 1 No final lá Pá 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 Né Antes ali Do Do Aí é 1 Número 1 Só 1 É certeza Põe o número 1 E tira esse Col Config D Porque ele vai É o mesmo nome Da de cima Entendeu Tá É só 2 pontos Isso Não 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 Ah Você vai mudar O nome dele Pode ser Pode ser E daí Tá Vai ficar mais claro Né Tá Beleza Config Underline Seleciona Tá Beleza Pode ser Fica mais claro Né Tá Eu acho Que agora vai Esse objeto 2 Aí pode Pode comentar Tá Comenta ele Não Salvar Não Estamos Usando Ele Né Aí ele Provavelmente Tá Precisando Dar Um Recompile Vai em Projeto Lá em cima Tá tudo Certo Quando ele Dá isso Ele tá Precisando Refreshar Vai em Projeto Ali Tem Home É 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 Fecha Primeiro Todas as janelas Não Não É Aí Fecha Todas as janelas Tá Daí vai em Projeto Lá em cima Não Pode ser Também Então Eu ia fazer Ali Não Não é No 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 Icone Colorido É Ali No Pode ser Faz o SCM E Ali embaixo Tá vendo Templates Tem 4 coisas Não atualizadas Bem no meio Da tela Pra baixo Lá pra baixo Isso Dá um Giro Clica aí Dá ok Tá Ele vai atualizar Também É Daí vai lá No P do projeto Lá em cima É Desculpa Tem lá Home Projeto SCM Automatic Test É projeto Que eu quero Projeto E daí vai Bem no meio Da tela Recompile A roda Dentada Clica uma vez Isso Ok Daí agora Ficou só os erros Que a gente tem que ver Clica lá Na parte de baixo Que é isso Cara Next Titli Que coisa Comenta ele Por enquanto Cola ele de volta Dá um salvar Ou tem alguma sujeira Aí perdida Parece que tem um if Aberto Dá um salvar Parece que uma linha Não foi concluída Tem sujeira Pro lado Dá um reduz Reduz Zoom aí Pra ver o que tem Aí de fantasma Não Não Tem algum erro Pra cima Tem alguma Sujeira Que ficou Que estranho Que estranho Dá um recompile De novo Lá Não Aí no p não Yes Ele tá dizendo Que tem um if Aberto E não fechado Pega Faz assim Copia todo esse bloco De código Dá um ctrl x E cola de volta Não Todo o bloco Pra cima Ele tá reclamando Da linha de cima Ali ó Ah Agora apareceu E Dá um ctrl v Desfaz o que você fez Ele tá reclamando Dessa linha Comenta essa linha Pra gente ver Tem três pontinhos É só dois Dá um salvar Aí Eram os três pontinhos Não sei Da onde se tirou Três É só dois Tá Vamos lá Agora tem que funcionar Vamos ver Se vai dar certo Chama crude Roda Yes Pega lá Puxa o número maior Que é onde tá dando problema Tá Veio Vai lá de volta Aparentemente tá certo Vamos lá de novo Tá Três Pega outro número 64 Veio Perfeito Tá Então agora nós temos um crude Que pode ser chamado Por qualquer momento Que você precise Daquela informação Trazer pra cá Né Agora vamos fazer assim Só pra você entender Coloca mais um campo EDT Nessa tela do Chama crude Mais um campo desse Pode dar um ctrl c Ctrl vd E daí chama de Descrição Descrição Isso Entra Daí diminua lá o pontinho vermelho E o do ID também deixa alinhado com o pontinho vermelho de baixo Pra ficar bonito Eu sinceramente não uso mais o nome do lado Eu sempre só uso em cima Né É Como que faz É botão direito Né Só pra vocês verem como que eu 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 acho mais elegante Né Esse é um jeito antigo Eu vou em estilo E ali em vez de top left Eu coloco É Outside Position Aí é um tal mouse Um centímetro pra baixo Esse Outside Ok Isso mesmo Ok Daí Puxo daí a linha Até o ponto vermelho de baixo do ID Isso Daí pra fazer pros outros campos Né Como que faria se tivesse uma montoeira de campos Você teria que fazer isso de novo? Não Você vai lá em edit Lá em cima Edit Lá em cima Lá no topo da tela Edit Bem no topo 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 Primeira linha Edit Quase chegou Lá no começo É file Edit Edit Daí segura control Na teclada E clica em copy Stile Não solte o control Vai lá em copy Stile Segura control E clica em descrição Clique Pronto Daí se você tivesse outro Só ia dando clique Sem soltar o control Clique 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 Entendeu? Igual o office É a mesma coisa que o word O word tem isso Tá Então quando ele voltar Vai ali no botão Pode dar um ask Ask Só dá ask Ask no teclado Daí vai no botão lá Três pontinhos Vamos lá no botão Três pontinhos Tá Code E daí você vai lá Debaixo dele Vai fazer assim Na linha de baixo Você vai fazer assim If Deixa eu pensar Como ficaria melhor Eu quero preencher o EDT Que tá vindo da linha Da tela Que foi chamada Então é If H Record H Ria de H Ria de Seek H Ria de Seek Sem o first Tá H Ria de Seek E abre parênteses Abre parênteses Daí a Config Enter Vírgula Daí É o ID A de cima A de cima Eita Essa Vírgula E daí O EDT ID EDT EDT Underline ID Vírgula Vírgula De novo H IDÊNTICO Eu quero IDÊNTICO Eu quero parecido É o primeiro Daí Fora do parênteses Igual a true Não True Igual True Esqueça a palavra Then Não existe Den na ferramenta Se tem Mate ela É sujeira Dentro ali Você vai colocar EDT Descrição Do if Na linha de baixo EDT Descrição É igual T01 Config Ponto Descrição T001 Config Ponto Descrição Não Tem o T Ali Ponto Isso Só isso Acabou Só isso Mais nada Pode fazer Veja se veem agora os textos Roda ou chama cruz Simples assim Roda Perfeito Capite Beleza Da minha parte Hoje era o que eu queria ensinar vocês Daí agora A lição de casa De vocês É fazer Todas as tabelas Que tem Na biblioteca É um programa De biblioteca Então vocês vão fazer A mesma tela Para Toda essa tela Que a gente fez Do chama crude E tudo mais Você vai fazer De novo Vai fazer A tabela clientes A janela É Livros A janela Todas elas Que a gente Propôs A gente vai fazer Para a lição de casa Para amanhã Amanhã Eu quero ver Todas elas feitas Funcionando igual Essas duas telas A chama crude E a crude 1 Tá bom Da minha parte Era isso Que tinha para hoje Vocês querem falar Mais alguma coisa Para finalizar a aula Pode deixar Posso confiar Que amanhã Vai estar pronto Isso aí Vocês viram Que é só O pai O pai da conta O pai da conta Então tá bom É rápido Porque praticamente Você não tem mais O que programar Você vai pegar Jogar a grid Referente àquela tabela Daí joga os botões Que já estão prontos Ali no control template É só jogar os botões Não tem nada De programação A escrever neles A única programação Que vocês vão fazer É se tiver Esse botão Três pontinhos E aquela hora De abertura Da janela E aquela hora De fechamento Da janela Você só programa Aquele bloco De código O restante Tá tudo pronto Entenderam? Fecha essa janela E entra lá Na crude 1 Só pra vocês entenderem Todas as outras telas É só jogar os objetos Tá? É só jogar os objetos Na camada 1 Na camada 2 Na camada 3 Que nem tem aí Só joga os objetos E faz esse bloco aqui Entendeu? Até o plano 3 Até apaga esse objeto Bom, deixe como comentário Pra ficar com uma explicação Vai ter esse negócio aí Que você vai chamar As tabelas necessárias Isso aí continua Aí ele tá certo Pode deixar lá Dá um ctrl z Tira o comentário Dá um ctrl z E tira o comentário Agora ele tá certo Era os três pontinhos Lá que tinha Tá? Cola lá pra baixo E a programação Lá pra baixo É a do close Né? Então é isso Que você vai escrever Mais isso Acabou Entendeu? Só isso de programação Que você vai fazer Nas telas Né? E daí Tem que funcionar Igual Nessa chama Crude A gente vai jogar Outros botões Chama clientes Chama livros Daí a gente tem Que fazer os cadastros Entendeu? Tá? Fazer uma tela De menu Pra gente poder Trabalhar com esse Carinha A gente já fez O menu Na aula 2 Né? Então fazer com que O menu comece a funcionar Chamar o cadastro E o cadastro Tá cadastrando Mas usando essa técnica Que a gente fez Toda ela no Crude 1 E no chama Crude 1 Entendeu? Então essa tela do menu Vai ter que passar A funcionar Eu vou ter que ter O cadastro do cliente Cadastro do livro Né? Reservar o livro Certo? O cadastro dos endereços Tá? Beleza? A princípio É isso aí Lá na hora De fazer o cadastro Abra lá O cadastro de cliente Abra a análise Pra nós ver Um pouquinho Antes de fechar Clica na análise Três cliques Né? Lá na parte de cima No topo Análise Não nas tabelas Não nas análise Clique duas vezes Aí Tá abrindo Devagar Tá abrindo Então ó Nós temos a tabela Clientes Que vem O endereço E vem O movimento Do caixa O movimento Do caixa Ah tá Que daí ele alimenta Qual cliente Que fez o pagamento Tá beleza É Daí eu tenho a correlação Né? Beleza? Que é o aluguel Né? Correlação seria O aluguel do livro Daí ó Quando você faz O cadastro do cliente Eu tenho o endereço E o endereço Tá ligado ao bairro E o endereço Tá ligado à cidade Era bom puxar Aquela linha Ali da Da cidade Com o endereço A linha de ligação Um pouquinho mais pra baixo Pra não dizer Que é um ligado No outro Ali né? A linha do Do bairro Com Com cidade Isso Essa linha ali ó Ou puxar o bairro Pra baixo Isso Pode ser Tá? Então tem que fazer A tabela de configuração Tem que fazer A tabela de clientes Tem que fazer A tabela de endereço Tem que fazer Tudo isso aí São telas Tá? E todas Tem que funcionar Igual a cruz de 1 Entendeu? E daí Quando você tiver No cliente E o cliente Tiver a parte De endereço Vai ter Uma tab Depois a gente Vai modificar Isso na outra aula Que daí vai ter Os endereços Que o cara tem Endereço também É uma janela nova E daí a gente Vai passar por parâmetro O código Do CPF Do cliente Do endereço E vai vir Só os endereços dele Tá? Isso aí ainda A gente não viu Vamos ver na próxima aula Então a primeira coisa É se preocupar Em fazer o cruz de 1 Para todas as tabelas Faz igualzinho Tá? Se todas as tabelas Estiverem cadastrando Certas Né? Daí a gente passa Para um próximo nível Tá bom? Então a primeira coisa É fazer isso Fechou? Podemos encerrar? Tem alguma coisa Para falar? Gostaram da aula? Pode ligar o microfone E falar Só aplausos? Tá bom Tá Um abração aí Para vocês Muito obrigado Pela aula Tá Com isso aí Vocês conseguem fazer Qualquer Qualquer RP Vai usar isso Tá? É É uma janela De três camadas É Uma classe só Ou seja Programou A classe Se tiver mil telas As mil estão certas Entendeu? Beleza? Um abração Tchau, tchau